Pessoal, hoje a gente tá aqui, né, pra poder fazer aquela coisa que vocês amam assistir aqui no canal, que no caso é testar os vídeos malucos de Minecraft com o encontro lá no TikTok, hein? Então se você aí, cara, já é fã dessa série, já deixa o like pra eu saber, também se inscreve aqui no canal. Galerinha, é sério, mano, chega aqui, clica nesse botão vermelho, cara, pra poder se inscrever e ajuda o Guizão a chegar a 500 mil inscritos aqui no YouTube. Falta bem pouquinho, como dá pra ver, então clica, cara, que isso aqui me ajuda demais, beleza? Então, mano, já bora chegar aqui, ó, bora ligar o computador, bora colocar a bunda na cadeira aqui também. E, pessoal, bora reagir aos TikToks do vídeo de hoje. Vamos lá, então. Beleza, pessoal, e o primeiro TikTok do dia, como dá pra ver, já é brabo, mano. Olha só que negócio da hora. Tem aqui alguns carpetes, ele vai pular no meio e, cara, que efeito é esse, mano? Eu não sei se ele tá subindo, se ele tá descendo, que negócio de maluco é esse, cara? E, velho, eu tô muito ansioso pra poder testar isso aqui. Então bora criar um mapa e bora testar o negócio. Isso aqui deve ser um efeito bem legal, hein? Beleza, pessoal, e pra poder fazer aqui, né, esse TikTok, o negócio é bem tranquilo, mano. É só pegar aqui, né, um carpete, que eu tô com um carpete azul, minha cor preferida, e bora fazer um túnel aqui pra cima. Quanto maior, eu acho que melhor o efeito, né? Só que isso aqui, cara, vai demorar um pouquinho? Então, galera, fiquem aí com a time lapse, mano. Meu dedo vai começar a doer? Vai. Mas o que o Guizão não faz pra vocês, hein? Vamos de time lapse, então. Beleza, pessoal, como deu pra ver aí, né, nessa time lapse, nossa torre já tá pronta. E, mano, olha só o tamanho disso, que negócio da hora. Olha o tamanho disso aqui, velho. E, galera, olha só esse efeito visual, mano. Olhando daqui, né, de baixo pra cima, dá a impressão, cara, que isso aqui é um bloco inteiro, né, mano? Como se fosse um bloco de LAN. Só que, na verdade, é um carpete. E quando você chegar perto aqui, ó, dá pra ver que realmente é um carpete, pessoal. O que que é isso, mano? Nossa, vem até subindo aqui, cara, tá dando um efeito já pra mim, hein? Que negócio de doido, mano. Então, galera, bora fazer o seguinte, ó. Bora subir aqui nesse negócio, beleza. Bora cair e bora ver se o efeito vai funcionar. Ou melhor, se vai ter algum efeito, né? Vamos lá, então, galera. Eu vou chegar aqui, né, vou apertar F1 pra deixar a visão desse jeito. Bora olhar pra baixo, beleza. Vamos pular e, e, beleza. Nossa, galera. Nossa, mano. Galera, vocês percebem aí também? Dava impressão, cara, que sei lá, o tempo tava parando ou tava voltando, não sei. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Eu vou chegar aqui embaixo. Eu vou colocar um bloquinho de slime aqui, ó. E vou colocar... Nossa, não consigo colocar o bloco, não? Coloca o bloco aqui. Não é, galera? Por que eu não consigo colocar esse... Não é, galera? Por que eu não consigo colocar os blocos de slime aqui, mano? Ó, slime block. É, galera, tem coisa errada aqui, mano. Mas tudo bem, então. Nossa, galera, eu consigo colocar nenhum bloco aqui no mapa. Será que deve estar com algum erro aqui, mano? Eu acho que esse mapa tá bugado, galera. Só pode. Mas, enfim, bora fazer o teste aqui de novo. Nossa, velho, eu consigo colocar nenhum bloco aqui. Que negócio esquisito. Nossa, galera, dando efeito que eu tava... Dá a impressão que eu tava caindo, né? Vamos lá, só mais uma vez. Jogar aqui, ó. Olha só que efeito de doido, mano. Nossa, cara. Que da hora isso aqui, pessoal. Então, galera, basicamente, mano, como deu pra ver, esse TikTok funciona. E, velho, que negócio da hora isso aqui, mano. Galera, tá dando a impressão que eu tô caindo, só que eu nunca tô chegando lá. Que negócio é esse? Curti demais isso aqui, hein? É como se fosse uma ilusão de óptica aqui no Minecraft. Curti muito. Então, galera, como deu pra ver, esse TikTok funciona, mano. Deu trabalho pra fazer, mas o que importa é que funcionou. Então, agora, bora pro próximo. Pessoal, esse negócio aqui agora é um pouquinho complicado. Nossa, cara, ele já conseguiu na primeira. E vou colocar o feno no chão. Aí vai subir aqui. Ixi, galera, esse aí não é comigo, não. Nossa, cara, como assim, mano? Pessoal, ele montou no cavalo. Isso aqui, galera, é tudo jogado daquele Dream, né? O melhor jogador de Minecraft do mundo. Olha só que negócio difícil, mano. Pessoal, isso aqui, cara, eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que eu vou passar vergonha. Mas, por vocês, eu faço tudo, né? Então, bora tentar fazer o negócio aqui agora. Nossa, eu tô vendo eu falhando lindamente aqui desse negócio. Galera, fazer isso aqui vai ser um pouquinho complicado, mano. Porque eu sou nada bom em fazer o famoso MLG. E, no caso aqui agora, é usando esse bloco aqui. Eita, eu já tô caindo, mano. Que, no caso, é o bloco de feno. Então, galera, bora tentar fazer aqui, velho. Tomara que eu consiga. Vamos lá, bora fazer um de cada vez. Primeira missão é fazer o bloco de feno. Então, eu vou pular aqui, né? Clica, clica, clica. Ah, não tem como. Ah, pessoal, isso aqui é bem complicado. Só que, peraí, que eu tive a ideia. Eu sou a ideia infalível, cara, pra poder sempre acertar aqui esse negócio. Deixa eu tirar do criativo e bora fazer mais uma vez. Pessoal, a parada é a seguinte, mano. Como vocês sabem, né? Pra poder colocar o bloco aqui no Minecraft, é só clicar com o botão direito aqui do mouse. Vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, em configurações. Beleza. Vou chegar aqui no botão direito e vou trocar por alguma tecla. Que, no caso, vai ser a tecla Z. Então, pessoal, agora eu vou mirar no chão aqui, ó. Vou segurar o Z e bora ver se vai funcionar. Vai, tô segurando o Z. Vai, vai, vai. Tá vendo, galera? É impossível falhar fazendo isso, mano. E com a tecla, não tem como falhar, galera. A tecla é muito rápido. Olha só isso aqui, ó. Deixa eu pegar umas terrinhas aqui. E olha só a velocidade que eu consigo colocar a terra aqui no chão, tá? Tô pegando tudo isso. Galera, tô segurando a tecla Z e agora eu vou arrastar o mouse. Olha isso. Tá vendo? Olha só que negócio roubado, mano. Então, basicamente, o cara fazendo isso aqui, não tem como errar. Mas, beleza. Esse aqui, né, eu não falhei, mas foi meu que titana aqui, usando a tecla Z. Bora tentar fazer agora o negócio do cavalo. Beleza, pessoal. Tá cheio de cavalo aqui embaixo. O que não falta é a opção. Então, minha missão, o cara, é cair aqui. Antes de cair no chão, eu tenho que pegar o cavalo. No caso, montar no cavalo pra não tomar o dono de queda. Ixi, velho, tem um cavalo perto aqui. Galera, eu vou nesse aqui, hein. Vamos lá, pera aí. O mouse tá certo aqui? Deixa eu ver se o mouse tá certo pra ninguém dizer que eu tô cheatando, né? O mouse tá certo até aqui, ó. Botão direito do mouse. Beleza. Ih, galera, eu tô com medo, mano. Cadê? Eu vou nesse aqui. Vai, 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 vai. Ah, não tem como, velho. Galera, isso aqui é muito difícil, mano. Não acho que tem que clicar nele aqui, assim, ó. Pra poder montar nele. Nossa, velho. Galera, isso aqui é bem complicado, mano. Galera, eu acho que nem colocando o botão direito aqui na letra Z, eu consigo, mano. Que negócio difícil. E pra poder finalizar aqui, né, com chave de olho, vou tentar mais uma vez o desafio do Marco aqui na lava. Que eu tentei também lá no TikTok passado. Galera, vamos lá, mano. Se eu conseguir chegar do outro lado, eu vou ficar muito feliz. Ó, vamos lá. Um, dois, três, quatro aqui. Beleza. O dedo tá apurado. Só vai. Vamos lá. Um, dois... Ah, não. Vai, vai. Ah, não tem como. Não tem como fazer isso aqui, cara. Que negócio complicado. Beleza, pessoal, e esse aqui agora, cara, é uma farm automática de pedra, como vocês estão vendo. Galerinha, eu sei que é bem tranquilo, né, fazer uma farm de pedra. Só que o design, cara, eu achei bem interessante, mano. Ué, já acabou o TikTok. Pessoal, olha aqui, eu vou te colocar do começo. Galerinha, usa quase nada de redstone, mano. Só usa ali, ó, quatro repetidores, um observador e alguns pistões. É só isso, uma farm de pedra que funciona muito bem, hein. Então, galerinha, bora abrir o Minecraft e bora tentar fazer aqui agora o negócio, mano. Beleza, pessoal, pra poder fazer aqui, né, essa farm de pedra, O negócio é o seguinte, mano. Primeiramente, eu vou chegar aqui, né, vou colocar um vidro pra poder proteger a água. Vou quebrar esse bloco aqui assim. E eu acho que tá certo isso aqui, né. Eu espero que sim. E aqui, galera, eu vou colocar alguma coisa pra poder prender a lava aqui também. Eu acho que a lava não pode ficar aqui. Ela tem que ficar aqui? Eu acho que é isso, galera. A lava tem que ficar aqui. Aí aqui vai formar a pedra certinho pra gente. Se eu quebrar aqui, vai formar de novo? E beleza, formou a pedra, como vocês estão vendo. Então tá, aqui vai ficar o meu pistão pra poder empurrar a pedra aqui pro lado. Aqui eu vou colocar mais pistões desse jeito. E aqui é só colocar um observador desse jeito. Com mais um pistão aqui também, que nem colocou no vídeo. E aqui atrás, pessoal, é só passar bloco com redstone em cima. Aqui eu vou usar... Não, madeira não. Que vai que a lava pega fogo na madeira. É melhor usar pedra aqui. Então bora colocar a pedrinha desse jeito. Vamos passar redstone. E eu acho, galera, que é só isso, né, mano? O negócio é bem fácil de fazer. É bem tranquilo de fazer. Então bora passar redstone aqui em cima disso tudo. Beleza. E agora é só fazer um pequeno timer aqui atrás. Pra poder esse pistão empurrar a pedra aqui pra frente. Então aqui, galera, eu vou colocar repetidores aqui. Não, tem que colocar assim. Beleza. Colocar uns três aqui assim, ó. Colocar mais três pra cá. Aqui também, hein. Com um bloquinho aqui. Outro bloquinho aqui. Redstone. Redstone. Não, redstone não. Aqui eu vou colocar uma tocha de redstone. E já era, galera. É só isso aqui, mano. Então de tempo em tempo isso aqui, ó. Isso aqui vai ativar. Voltou. Vai formar uma nova pedra. Vai empurrar de novo. E bora ver o que vai acontecer quando a pedra bater nesse observador. Vamos ver aqui o negócio. Belê, pessoal. Só tá faltando mais uma pedra aqui. Vai ser formada. Vai empurrar. E, galera, olha só que legal, mano. Como deu pra ver, a pedra foi formada. Deixa eu acelerar o processo aqui. Vamos deixar mais ou menos aqui assim. E, galera, quando formar a próxima pedra, ela vai vir pra cá também. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Ó. Belê, foi. E essa aqui foi pra frente também. Então, galera, essa aqui é a ideia, mano. É a pedra ser empurrada aqui pra frente e ficar com esse buraco aqui no meio. Então aqui, cara, você pode passar, pode pegar sua picareta e vai ter pedra infinita aqui nessa farm. Porque isso aqui é uma farm de pedra aqui no Minecraft. Então, pessoal, como deu pra ver, esse TikTok funciona. E isso aqui ficou bem interessante, hein. Uma farm de pedra aqui no Minecraft, mano. Eu curti a ideia. Belê, pessoal. E a próxima coisa, né, que eu vou te mostrar, não é muito bem o TikTok. Só que uma coisa bem secreta que eu acho que você aí não sabia sobre Minecraft. Então, bora fazer o seguinte, ó. Eu vou sair desse mundo e vou chegar aqui pra poder criar um novo mundo. Vamos chegar aqui, beleza. Vou deixar no modo survival. Não, no modo criativo, quer dizer. E aqui, galera, eu vou chegar em mais opções de mundo. E aqui, eu vou segurar o shift e vou começar a clicar. E quando eu fizer isso, galera, vai aparecer uma opção secreta. Quando você segura o shift. Que, no caso, é a opção debug mode. Exatamente isso. Galera, eu vou criar esse mundo e olha só o que vai acontecer, mano. Vamos esperar carregar aqui. Ó, Belê, tá carregando aqui, carregou. E, galera, esse aqui é o debug mode. Que, no caso, é o mundo do debug. Pra quem não sabe, cara, o que é debug? É, basicamente, toda a variação de bloco que existe. Então, tá aqui, ó. Todos os blocos em madeira. Todos os note block. Nossa, galera. E todos os tipos de fogo aqui também, mano. No caso, é o foguinho do lado do outro. Foguinho na diagonal. Foguinho sozinho. Meio que a base do pistão. Também tem aqui o trilho. Galera, olha só que negócio da hora, mano. Também tem aqui, cara, a headstone. Pessoal, olha só que mundo maluco, mano. Aqui, ó, a headstone. Tem água com placa. Nossa, galera, o que é isso aqui? Nossa, galera. Mano, que bloco é isso aqui? Isso aqui. Ah, isso aqui é uma escada na diagonal. Beleza. Aí tem escada na diagonal com água. Tem porta, cana de açúcar. Galera, como deu pra ver, esse mundo aqui é muito maluco, mano. O que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é aquele cacau. De vez em quando, cara, dou uma olhada assim e não sei o que é as coisas. Isso aqui é o botão de madeira, cabeça de creeper. Então, pessoal, isso aqui, cara, que vocês estão vendo, é o mundo debug do Minecraft. E tem muita coisa aqui, cara, bem interessante. Galera, olha só a variação de tanto bloco que tem aqui no jogo, mano. É muito bloco de verdade, como dá pra ver. Galera, o Minecraft é um jogo gigante, mano. Também tem aqui o quê? O que é isso aqui? Pessoal, isso aqui é a parede do Nether. Eu nunca usei isso na minha vida. Que negócio de maluco, mano. Também tem aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, cara, eu nem sabia que tinha como colocar água aqui dentro. E isso aqui é possível também? Colocar água na fogueira sem ela apagar? Galera, isso aqui eu não sabia, mano. Mas como deu pra ver, né? Tá aqui no Minecraft, então o negócio é possível. Isso aqui é o mundo debug. Então, pessoal, esses aqui, né, foram os TikToks do vídeo de hoje. E como eu falei, cara, esse vídeo aqui só teve TikTok brabo. Só teve os TikTok selecionado, hein? Só que infelizmente, galera, esse PDF aqui não aguenta muito TikTok. Então eu vou ter que ligar o PC aqui, ó. E pegar o PDF de volta pra poder pegar mais TikTok e mostrar pra vocês num próximo vídeo, beleza? Então se você aí já gostou desse vídeo, já deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal. Galerinha, é sério, mano. Chega aqui, ó. Clica nesse botão vermelho com força, mano. E ajuda o Guizão a chegar a 500 mil inscritos aqui no YouTube, beleza? Conto com a sua ajuda. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.